E hoje é dia de falar de uma fragrância que representa muito bem a sua marca na perfumaria Terry Girmes Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal Aqui nós falamos de fragrâncias finas, de perfumes nacionais, perfumes importados Perfumaria de nicho e perfumaria indie E se você gosta de perfumes, gosta de perfumes clássicos, já deixa o seu like Se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações quando eu lançar vídeos novos E me segue no Instagram, lá eu faço uma extensão do conteúdo Lanço muita coisa antes, muita coisa do mundo da perfumaria Você pode acompanhar lá E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que não gosta de perfumes, mas adora ficar com a mão na terra Bom, e hoje a gente vai falar de Terry Girmes Essa fragrância super aclamada entre público e crítica Muito bem desenvolvida, criada por Jean-Claude Elenard Que foi por muito tempo o perfumista oficial da casa Hermes Mas antes, como sempre, eu conto um pouquinho da história da casa Sempre que eu trago uma marca nova aqui para o canal A casa Hermes iniciou suas atividades no século XIX Mais precisamente em 1837 Com produtos voltados para arreios, para cavalos Ela foi fundada por Thierry Hermes Que posteriormente seguiu com produtos ligados a couro Também sendo destaque na área de alta costura e acessórios Foi nos lenços de seda que Hermes teve o seu maior destaque Por exemplo, vestindo pessoas muito importantes como Jacqueline Kennedy A perfumaria de Hermes tornou-se ofício a partir da década de 50 Onde Hermes fugiu de padrões de tendências do mercado Sendo uma perfumaria mais autoral e mais artística Dizem que quando o mercado dita um caminho Hermes segue para outro Bom, como disse, essa fragrância foi criada por Jean-Claude Elenard Um perfumista que por muito tempo foi perfumista oficial da casa Hermes E atualmente a perfumista da casa é Christine Nagel Um perfumista com mais de 150 fragrâncias na bagagem E que se inspirou muito na relação do homem entre a terra e o céu É trazer o homem para uma conexão com a terra de forma natural Uma conexão vertical, quase que espiritual, entre a terra e o céu Teve uma inspiração na riqueza da natureza Nas riquezas minerais e vegetais No homem transformador No homem que transmuta, transforma elementos O frasco representa muito bem o conceito da fragrância Onde o homem repousa na terra, no H laranja Símbolo da marca O céu reflete em seus ombros Com essa placa cromada E a tampa on-off A conexão do céu com a terra Uma conexão vertical Muito bem criado Muito bonito o frasco Representando muito bem o seu conceito Com base nas notas informadas pela importadora da marca no Brasil Na saída nós temos laranja e grapefruit No coração temos pimenta e silex No fundo temos cedro, vetiver, patchouli e benjoim Bom, vamos sentir essa fragrância? Meus amigos Uma das saídas mais gostosas da perfumaria mundial Aqui eu já tenho um encontro perfeito entre três notas Uma é a laranja que está em maior destaque Uma laranja bem madura, bem suculenta Cítrica Com o grapefruit Ou toranja Que aí vai te dar aquela característica mais amarga Tirando um pouco o dulçor dessa laranja Criando um ótimo equilíbrio Também já vem acompanhado da nota de vetiver A nota de vetiver Ela já está praticamente do início ao fim dessa fragrância Deixando ela aqui já com seu toque terroso Gelado, fresco Só que muitas pessoas têm dificuldade com essa saída Porque esse toque dessa laranja com vetiver Ele deixa a laranja com aquele aspecto da laranja um pouquinho mais passada Um pouquinho madura Passando do ponto que ela fica levemente porosa Então algumas pessoas têm incômodo com essa saída Na minha opinião isso aqui é clássico É fantástico Logo depois ela começa a evoluir já Dando os toques da pimenta Aqui uma pimenta gelada Bem clássica Pungente Vibrante Bem forte Aqui eu tenho um perfume com uma difusão bem expansiva Ele vai tomar conta do ambiente Você vai borrifar três, quatro borrifadas E esse perfume vai exalar bastante É uma característica que faz você perceber e sentir esse perfume por algumas horas E ter esse prazer imediato Essa combinação do vetiver com os cítricos Esse tom amadeirado clássico Gelado Muito gostoso Muito refrescante Já na evolução da fragrância Os tons amadeirados vão ganhando mais força E os cítricos perdendo espaço Normal Aqui é a nota de pimenta Essa nota de vetiver Que cada vez mais vai ganhando mais força Mas não é um vetiver Pesado Intenso Isso A linha Ou intenses vetiver Ficou mais marcante Eles focaram e deram mais intensidade ao vetiver Aqui é o vetiver Um pouquinho mais limpo Mais aromático Super interessante Eu começo a sentir na passagem de um tempo Uma nota que me remete um pouco a aldeídos Aquela nota levemente metalizada Levemente mineral Aqui se caracteriza pelo silex Que é uma nota mineral Inspirado numa nota mineral Que era utilizado muito antigamente Na obtenção de fogo Onde o atrito entre essas duas pedras Entre dois pedaços dessa pedra Traria sim Criaria fogo Daí vem a inspiração do homem Criando elementos Transformando elementos Remetendo ao homem antigo Que utilizava da natureza Para sua sobrevivência Para sua subsistência Só para deixar bem claro Esse silex Quando eu fiz a comparação com aldeídos Ele não tem aquele efeito aldeídico Borbulhante Efervescente Não Aqui mais para uma pegada mineral Algo metalizado Mineral Que vai combinar muito bem com esse vetiver Trazendo aquele ar Mesmo de pedra Com madeiras Com terra Aquela coisa mesmo De terra molhada De um ambiente pós-chuva De uma floresta pós-chuva A ideia do perfumista Foi pensar num homem deitado na terra Um homem repousando na terra Então essa é a conexão Que ele tenta passar nessa fragrância E se você se identificou com essa fragrância Achou que ela é a sua cara Vou te indicar um local aqui Super legal para você comprar ela Vai que você quer presentear também No dia dos namorados Eu vou indicar a Boutique Luxe Que fica lá no Shopping Village Mall Eles estão atendendo via correio Via domicílio Eu vou deixar o telefone aqui Na descrição do vídeo E o Instagram da Luxe Você pode se comunicar pelo Instagram Ou diretamente por esse telefone Que eles vão te atender super bem E você vai ter lá toda a linha de fragrância De terra de Hermès Para você conhecer e saber um pouco mais Após o Dry Down A secagem do perfume Já depois de muitas horas 4, 5 horas Esse perfume começa a ter uma evolução Muito diferenciada Que eu achei extremamente interessante Esse Vetiver Cada vez ele vai ficando Um amadeirado frio Um amadeirado leve E ele ganha toques esfumaçados também Eu atribuo isso ao Benjoim Apesar do Benjoim ser uma resina E normalmente ele trazer características de resina Ele tem uma leve influência no início da fragrância Você sente aquele toque um pouquinho mais resinoso Mas parece que aqui Essa onda esfumaçada Pode ser do Vetiver Ou pode ser também desse Benjoim Que ele também tem uma função Que remete um pouquinho a incenso Então aqui para o final Eu tenho um perfume mais maduro Eu tenho esse lado amadeirado Do cedro com o Vetiver O Patioli traz também aquele aspecto verde E terroso Então eu tenho aqui Um perfume amadeirado Um toque gelado Eu continuo sentindo esse perfume espetando no meu nariz Como se essa pimenta fosse ganhando mais força Do meio para o final do perfume Então um toque amadeirado Refrescante Esfumaçado E verde Herbal Aromático Essa é a combinação final Super clássico Super maduro É um perfume que combina muito bem Para esse tipo de homem Um homem que gosta mais de ter uma perfumaria Um pouco mais tradicional Com personalidade E algo nesse sentido Uma outra curiosidade Muito interessante De Jean-Claude Lennart Que ele não colocou Musk Nessas fragrâncias de terra Para Lennart O Musk Ele tem uma função De segunda pele Como se construísse Uma segunda camada Sobre a sua pele E como esse perfume A intenção Era a conexão Do céu com a terra Do homem com o céu e a terra Ele achou que o Musk Tiraria essa conexão direta Dessa sensação Herbal Essa sensação Terrosa E dessa sensação Amadeirada Então aqui Você vê que Toda a construção Todos os elementos Que compõem A ideia da fragrância Da criação do frasco E dos seus componentes olfativos Interagem E interagem Magnificamente bem Não é à toa Que essa fragrância Está considerada Entre as dez fragrâncias Mais interessantes E melhores Da lista De muita gente Um perfume Super consagrado Vencedor De vários prêmios E considera um perfume Extremamente Atemporal Esse é Terre de Hermes Então eu não posso perder A oportunidade De finalizar Esse vídeo Dando muitas borrifadas Desse perfume Que é Uma obra-prima Da perfumaria Bom pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado De mais desse vídeo Não se esqueçam De deixar um like Se inscrever no canal Ativar o sininho Em todos Para todas as notificações De novos vídeos Me segue lá no Instagram Porque lá tem muito mais conteúdo Até o próximo vídeo Nos vemos em breve E tchau, tchau E tchau